Segunda de noite Segunda de noite cê me encontra em qualquer verbo E aí eu tô fumando crack de janeiro a janeiro Esse é o jeito que nóis faz, só no pipe Crack pipe Segunda de noite cê me encontra em qualquer verbo E aí eu tô fumando crack de janeiro a janeiro Esse é o jeito que nóis faz, só no pipe Crack pipe Esse é o jeito que nóis faz, só no pipe E aí eu tô fumando crack, de janeiro a janeiro Não sabe o amor de mim Eu não cheguei Se eu ficar aqui Se eu saber que não sabe o amor de mim Eu não cheguei Eu não cheguei Eu não cheguei Eu não cheguei Segunda de noite Cê me encontra em qualquer bebo E aí eu tô fumando Caque de janeiro a janeiro Esse é o jeito que nóis faz Só no pipe, crack pipe Esse é o jeito que nóis faz Só no pipe, crack pipe Segunda de noite Cê me encontra em qualquer bebo E aí eu tô fumando Caque de janeiro a janeiro Esse é o jeito que nóis faz Só no pipe, crack pipe Esse é o jeito que nóis faz Só no pipe, crack pipe Crack pra mim é surreal Uma pedrinha é só cinco real Dá pra comprar com qualquer troco Crack pra mim é sempre pouco Bicho eu não te amo Bicho eu não te amo Eu amo o cacão vaga bunda Como pedra de fomec Bicho é que lá de bunda Tua sexta-feira é igual minha segunda Sim, eu uso o cacão Cala a boca, a sua é muda Bicho eu não te amo Eu amo o cacão vaga bunda Como pedra de fomec Bicho é que lá de bunda Bicho eu não te amo Eu amo o cacão vaga bunda Como pedra de fomec Bicho é que lá de bunda Tua sexta-feira é igual minha segunda Sim, eu uso o cacão Cala a boca, a sua é muda Bicho eu não te amo Eu amo o cacão vaga bunda Bicho eu não te amo Eu amo o cacão vaga bunda Bicho eu não te amo Eu amo o cacão vaga bunda Como pedra de fomec Bicho é que lá de bunda Bicho eu não te amo 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 Obrigado.